Música Comissão de Função Pública critica o Hospital Nacional Guido Valadares com o acordo de formação pessoal de saúde será. Comissão de Função Pública no assunto Força de Trabalho e Formação de Desenvolvimento Antônio Freitas é Teten, qualquer formação ida mais o Instituto Privado ou o Instituto Estado tem que cumprimentar o decreto-lei do Nurexingualo. Não é Teten, formação para o funcionário profissional só de Sira, a instituição Sira tem que mais a estandarização. Foi o uso do Hospital Nacional Guido Valadares em minha acordo com a lei. Foi um celebre acordo, estamos só. No tanto, Siraiana, Ideneba, Dallatolo, Ronaldo, Graduação e Hospital Nacional Guido Valadares mas sem acordo com a lei. Qualquer cooperação e a instituição pública tem que ir em acordo. Comissão de Função Pública, INAP, FDCA, formaliza, harmoniza com a instituição pública e no privado Sira, asekretaria hala um atleta, Provider Course para funcionários públicos tem que mais a estandarização. Não tenho a ser, não tenho a ser, não tenho a ser, não tenho a ser, formação, mas qualquer formação tem que ir, cooperação ao Instituto Pública e Privado entre os institutos Estado, tem que cumprimentar o decreto rei 38, cada ano qualquer pessoal funcionário tem que ter essa formação 40 horas. Agora, eu estou aqui, mas eu estou aqui, graduado, porque é mais universitário. Dito Rasek Tchek, eu estou aqui, eu estou aqui, graduado, eu estou aqui, formação os funcionários públicos e os ministérios e o Hospital Nacional de Guilherme Valdáres tinha, lá ia fazer. E daí, perguntas voltadas para a mim, nós saímos nessa questão, o Hospital Nacional de Guilherme Valdáres, para ter que controlar o pessoal, se tiver, ter formação, não nós atuar o acordo, a instituição privada, se tiver, a matéria, a substância tem que profunda, e é acordo nela. Diretor da Administração Finanças Logística, HNGV, Raul Humberto Gama Hateten, acordo do HNGV com a Fundação Aça, se apresenta situações na Comissão de Função Pública, a Tubele Harê, requisito e a parte do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, no Instituto Nacional de Administração Pública, KINAP. A FUNCAN Pública, que é um material, é um conteúdo, que é importante, porque o Kurt é importante, e um curso significado para o pessoal, o hospital. A Inicônia, eu sou da Comissão de Funções Públicas, o senhor Comissário Antônio Atetenguata. A cidade, eu sou da Comissão de Funções Públicas, para que eu tenha que fazer isso. Relacionando com a formação de Inicônia, requer a função pública, e a parte do FDCH, não é, não estabelecer o critério. Então, eu sou da Comissão de Funções Públicas. Para que eu tenha que fazer isso. Quando eu sou da Comissão de Funções Públicas, e tem que fazer isso. a formação língua inglesa.